O presidente Jair Bolsonaro os reuniu hoje à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e decidiu aumentar o valor do salário mínimo. A repórter Márcia Fernandes está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes. Olá Márcia, boa noite. Oi Aline, oi Paulo, boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa nos acompanhando. Olha, o reajuste do salário mínimo aumentou o salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de fevereiro deste ano. O reajuste do salário mínimo que ocorreu no ano passado foi baseado em uma inflação que foi superada. A inflação contada no ano passado foi de 4,1%, mas o INPC, que é o índice usado pelo governo para medir essa inflação, na verdade resultou em 4,48%. Por isso, esse reajuste. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falou que ainda não sabe de onde vai retirar a verba para poder pagar esse reajuste, que deve custar R$ 2,3 bilhões para os cofres públicos, mas que o importante é que o presidente aceitou aumentar esse salário mínimo e com isso devolver ao salário mínimo o poder de compra que ele precisa, que o salário mínimo precisa. O presidente Jair Bolsonaro, ele explicou o motivo do aumento dessa inflação no final do ano passado. Vamos ver. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperar que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro. Olha, e hoje o governo federal também anunciou numa portaria, reajuste para os salários dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse reajuste vai ser de 4,48%. E com isso, o novo teto do INSS aumenta e passa de R$ 5.839 para R$ 6.101. Aline e Paulo, voltamos com vocês. Obrigado, Marcinha. Obrigada, Márcia.